Então vamos nessa, Menino da Porteira na versão Dead Straits. Vem comigo! Toda vez que eu viajava pela estrada, juro, fim. De longe eu avistava a figura de um menino. Que corria, abria a porteira, depois vinha me pedindo. Toca o berrante, seu moço, que é pra eu ficar ouvindo. Quando a boiada passava e a poeira ia baixando. Eu jogava uma moeda e ele saía pulando. Obrigado boiadeiro, que Deus vai me acompanhando. Pra aquele sertão afora, o meu berrante ia tocando. Pra aquele sertão afora, o meu berrante ia tocando. Nos caminhos dessa vida muito espinho, eu encontrei. Mais nenhum calor mais fundo do que isso que eu passei. Na minha viagem de volta, qualquer coisa eu se esmei. Vendo a porteira fechada e o menino no avisteio. Apoiei do meu cavalo e meu ronchinho inteiro a chão. Vem uma mulher chorando e quis saber qual a razão. Boiadeiro veio tá, veja a cruz no estraldão. Eu quem matou o meu filhinho, foi um boi sem coração. Eu quem matou o meu filhinho, foi um boi sem coração.